Música O cartão de educação, esse daí é bom, né? Vinha o material, mas muitas pessoas não gostavam do material porque vinha de pouca qualidade, com o dinheiro do cartão assim a gente consegue comprar o material que a gente quer, o caderno que a gente quer um material de boa qualidade Eu vejo muita benfeitoria, muita coisa boa que esse cartão vem oferecer à comunidade o aquecimento da economia que vai gerar no nosso município, no nosso bairro porque nós moramos num bairro bem grande, com um poderio muito grande de crescimento agiliza a aquisição do material porque é um cartão recarregável mesmo porque demorou um pouquinho para sair mas é porque estava sendo planejado e muito bem planejado então eu acho que valeu muito bem a iniciativa do governo aí É, eu acho um bom incentivo do prefeito, né? porque aqui, como ele falou, que comprava fora eu acho que vai trazer recursos para nossas crianças, principalmente, né? O esquivinho era feio, também era ruim, né, mano? O montador era ruim, agora a gente pode comprar 11 da hora Olha, eu achei muito bom, demorou um pouquinho, mas pelo menos chegou e agora a gente está bem contente porque vai gerar renda também para o município, né? E os nossos filhos vão poder ter o material que eles escolheram O Cartão Educação é um projeto inovador e é a partir desse empreendimento que São Sebastião vai começar a viver novamente a começar a ter mais emprego isso é muito importante para nós, é importante para São Sebastião começar a crescer, começar a gerar emprego, começar a ter dinheiro e é através desse cartão que também começa uma nova educação e a educação é necessária porque é através da educação que nós conseguimos mudar o país O Cartão, ele vem confirmar esse caminho que nós tomamos, né? da importância da autonomia dessa criança se entender como cidadão no ato da compra, da escolha, da responsabilidade que ele tem na verdade é uma maneira de se valorizar a todos O Cartão Educação, ele é muito importante pelo fato de manter no nosso município os recursos que são destinados à aquisição do material escolar O Cartão Educação, ele permite que pais e alunos voltem a participar juntos da aquisição do material por escolher a capa do caderno, escolher a canetinha, enfim essa socialização, essa relação com os pais também é muito importante com esse novo instrumento, com essa nova ferramenta que é com o Cartão Educação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL